CNTE promove a 22ª Semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública de 26 de abril a 1º de maio. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE, promove a 22ª Semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública, que neste ano traz o tema Sem Ensino Público, Sem Chance. Aprenda essa lição. Anualmente, a CNTE e seus sindicatos filiados promovem uma semana de debates com trabalhadores em educação e a sociedade em que abordam os rumos da escola pública em uma concepção de atendimento educacional com qualidade e para todos. Nesta 22ª edição e programação, terá atividades diárias de 26 de abril a 1º de maio, que serão realizadas de modo virtual devido às condições de isolamento social decorrentes da pandemia do novo coronavírus, COVID-19. A programação preparatória começou nesta terça, 13h, às 19h, com a live da CNTE, que fez um resgate histórico do Pacto da Educação de 1994. Na próxima terça, 20h, às 19h, haverá outra live preparatória com Aloísio Mercadante sobre a importância do MEC no atendimento à educação básica pública. Todas as transmissões ao vivo serão realizadas nas redes sociais da CNTE, Facebook e YouTube. Veja a seguir a programação que deverá ser realizada pelas entidades filiadas nos estados durante o dia, para que no período da noite, concentrem audiência nas lives da CNTE, que serão realizadas das 19h às 20h. Dia 26 de abril, segunda-feira. Temas Militarização escolar e reforma administrativa. Atos simbólicos pelo Brasil em defesa e na promoção da educação básica pública. Live da CNTE, das 19h às 20h, sobre as imagens e ações do dia. Exibições de vídeo e fotos dos atos simbólicos nos estados com comentários de Gilmar, Girlene e Valéria. Dia 27 de abril, terça-feira. Temas Gestão pública da educação e gestão privada. Financiamento público, dinheiro público para escola pública, educação pública e gratuidade do ensino. Promover tuitaço nacional em defesa e promoção da educação pública com a hashtag a serem definidas pela equipe de comunicação da CNTE e divulgadas nas redes da CNTE e entidades filiadas. Debater com secretários e ex-secretários de educação municipal, estadual, distrital, sobre a importância da educação básica pública e as dificuldades atuais que enfrentamos. Live da CNTE, das 19h às 20h, conversando com Fernando Haddad, a confirmar. Dia 28 de abril, quarta-feira. Temas Gestão democrática da escola e financiamento público da educação. Vozes da comunidade escolar, a escola que temos e a escola que queremos. O que pensam os estudantes? Pais, mães, responsáveis pelos estudantes, conselheiros de educação. Live da CNTE, das 19h às 20h. Debate com representação da UBS, UNCME, Associação de Pais, Mães, Responsáveis pelos Estudantes. Dia 29 de abril, quinta-feira. Temas Reforma Administrativa e Homeschooling. As responsabilidades dos Parlamentos, Municipal, Estadual, Distrital e Federal, no atendimento aos direitos à educação básica pública. Live da CNTE, das 19h às 20h. Debate com a presidente da Comissão de Educação da Câmara Federal e o presidente da Comissão de Educação do Senado Federal, ou com representantes indicados pelas presidências. Dia 30 de abril, sexta-feira. Temas Valorização profissional e promoção da escola pública. Educação e cultura, uma referência ao patrono da educação brasileira, Paulo Freire. Atividades culturais em defesa e pela promoção da educação pública, com depoimentos de artistas e personalidades públicas que estudam em uma escola pública. Colher um depoimento de Anitta Freire, para reforçar o ano do centenário de Paulo Freire. Live da CNTE, das 19h às 20h. Conversa sobre a escola pública que estudou e música com transmissão da CNTE com uma cantora conhecida em todo o Brasil. Dia 1º de maio, sábado, dia do trabalhador e da trabalhadora. Participar das atividades convocadas pelas centrais sindicais.